Um plano de negócios é um instrumento utilizado para dar viabilidade mercadológica a empreendedores que estão iniciando sua carreira. O plano de negócios serve para se visualizar se aquela ideia, aquela concepção tem respaldo enquanto viabilidade técnica, não só viabilidade técnica, mas também viabilidade econômica, viabilidade financeira. E também tem um pouquinho de planejamento estratégico, porque é interessante se visualizar a empresa não só em termos pontuais, mas também em relação ao próprio estabelecimento das estratégias da empresa ao longo de um certo período. Para ingressar hoje na incubadora tecnológica de Santa Maria, é necessário que as empresas façam um plano de negócios. Isso ajuda a conhecer o público-alvo e também a captar recursos. Manter um empreendimento e conhecer as potencialidades daquilo que se está investindo, também são benefícios oferecidos por um plano de negócios. Muitas vezes quando você está começando, você tem aquela ideia genial, você tem aquela ideia de inventor. Mas para você saber se esse teu produto, se essa tua ideia vai gerar um produto, se vai gerar um empreendimento, você precisa ter um plano de negócio bem estruturado. Porque o plano de negócio te ajuda a ver quem são os teus fornecedores, ele ajuda a identificar quem são os teus possíveis rivais, quem são as concorrências. Isso ajuda a identificar quem são os teus possíveis clientes. O plano de negócios foi o que deu foco ao empreendimento desenvolvido pela Shippinside, que criou uma coleira para medir o nível de ruminação de bovinos. O nosso plano de negócio foi focado, para quê? Voltado à pecuária de precisão. Ou seja, hoje a gente trabalha com o que? Com gado leiteiro especificamente. Se estendendo para um futuro, para quem sabe lidar com equinos, lidar com gado de corte, mas não fugindo dessa pecuária de precisão. Durante o tempo que estão na incubadora, as empresas vão sendo acompanhadas para visualizar se os objetivos propostos estão sendo alcançados. Nós temos um trabalho aqui de acompanhamento desses empreendimentos. Então nós visualizamos o plano, e todo plano sofre alterações ao longo do percurso, e esse plano então é acompanhado periodicamente pela incubadora, para visualizar se a empresa está conseguindo chegar aos objetivos que se propôs. No último processo seletivo para ingresso, realizado em abril, a incubadora tecnológica selecionou sete novas empresas, que serão chamadas conforme disponibilidade de vagas.